Obre de santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai e traz do mal e das dores E todo homem também, voltado pela fé Tendo uma graça divina, despeza com esse fé Abençoarai nossas casas, as águas, as batas e o pão nosso E a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens que perdidos agora Que o teu bem acordeça, nossa senhora Como coração de filho, como ela expressou Desde o primeiro dia de festa que era dele pedindo Para que a gente tivesse alguma maneira de testemunhar O que nessa vida, na vida dela aconteceu E na minha também como filho O missionário é prova, viva E quando eu vi a foto do estado do rosto da minha mãe Eu pareci um louco Dentro da comunidade de Mãe Recipo 2 Hoje é no ano Mãe Recipo 2 Eu só fazia chorar, chorar, chorar Porque realmente, como ela disse Vocês vendo o rosto, ela não tem a marca nenhuma Eu não deixei muito o que ela aqui dizia Ela não retratou Que ela vinha todas as noites, até a noite Olhar para a nossa senhora E ela dizia Que nossa senhora balançava a cabeça para ela E dizia, não tenha vergonha Porque eu sou bem querido e ninguém morra de mim Por que eu vou mancar de você? E eu dizia, mãe tenha fé Porque a senhora não vai ficar Com o rosto deformado E a gente olhava para o outro E a gente não fazia chorar Tanto ela chorava do lado Como eu chorava do outro E foi um duplo milagre Porque eu lá No Mãe Recipo 2 Quando eu vi o rosto dela Eu vi o WhatsApp O missionário que recebeu por mim a Deus Reisou E foi que eu fui me acalmando mais e mais Teu uma missa Lá na comunidade com o Padre Flávio Quando nasceu um milhão Ele dizia que a gente deveria ter mais fé E acreditar Porque as tribulações A gente iria vencer E o Padre Flávio falava tão forte Que eu dizia, será que ele sabe o que aconteceu? Será que ele está falando isso Exatamente para mim? E quando eu olhava Para a porta da igreja Eu vi uma mulher toda de azul Que ela só fazia da chau para mim E Naquela hora eu tive a certeza Que era Nossa Senhora Vindo cuidar da minha mãe Quem me conhece sabe Eu tenho umas comunidades Que eu me dedico Gosto de participar E lá é uma Onde eu vou de mala e cuia E eu não podia Estar do lado da minha mãe Para cuidar dela Mas Uma mãe sempre atende O pedido de um filho E eu pedi a Nossa Senhora Que viesse cuidar da minha mãe Para que Nada de mim acontecesse Porque a queimadura do rosto foi feia Não foi só um pouquinho não Foi o rosto todo Quem viu sabe O estado que ela ficou Mas hoje ela está aqui É graça viva Obra primeiramente de Deus E milagre da mãe aparecida Então mãe Parabéns por que a Sara acreditou Não pode ligitar Porque a mãe O estado que elauxará É imagina É isso Tem tuition